E com medo da prisão, os golpistas do governo Bolsonaro voltam a pedir anistia, como ocorreu com os criminosos da ditadura militar de 64. Para estudiosos, a tentativa de golpe bolsonarista é filha da impunidade dos responsáveis por 64 e esse erro não pode ser cometido novamente, como mostra a reportagem de Daiane Ponte. Os militares foram poupados dos crimes cometidos no passado com a lei da anistia e nunca houve punição. Pelo contrário, intensificaram suas ações contra a instauração da Comissão da Verdade durante o governo de Dilma Rousseff, embarcarem uma onda golpista contra ela e pela prisão do então ex-presidente Lula. Tudo isso culminou na tentativa de golpe do governo militar bolsonarista, que novamente quer anistia. A falta de responsabilização pelos crimes cometidos pela ditadura vai ter um impacto político muito forte, inclusive na ascensão do bolsonarismo e na volta dos militares brasileiros ao cenário político, que é algo que não aconteceu em outras ditaduras vizinhas nossas, na Argentina, no Chile, no Uruguai, que tiveram ditaduras militares também no Peru, na Bolívia. O retorno dos militares no Brasil como agente político é algo extremamente preocupante, extremamente perigoso. Aliás, sem isso, não teria havido Bolsonaro e não teria havido também o golpe de 8 de janeiro. Esses crimes, eles precisam ser punidos. Nós precisamos ter um processo, quer dizer, um processo muito abrangente, muito profundo, claro, e com responsabilização de todos os criminosos responsáveis pela tentativa de golpe, né? E por tudo isso que aconteceu no Brasil no último período, isso é fundamental. Não se pode, de novo, ter um processo, tá certo? De anistia, de uma anistia, quer dizer, comprometida com encobrir esses crimes, como aconteceu no passado. Nós não podemos deixar que isso se repita. Esta nova ofensiva contra a democracia mostra a necessidade de punição aos responsáveis pelo 8 de janeiro. E faz lembrar também que o Brasil precisa de investimento em educação de qualidade para que a memória da ditadura esteja sempre presente e seus horrores não se repitam. É importante que essas investigações terminem em resultados concretos e de condenação de quem deve ser condenado, de quem cometeu crime contra a democracia, de quem conspirou contra as instituições da República. É importante que essas investigações sejam levadas a sério e decisões e penas sejam aplicadas para a gente poder, de fato, virar a página e a gente dar uma mensagem para o Brasil, para o mundo e para os militares de que aqui ditadura não vai ter mais, não se perdoa tentativas ditatoriais, quem quiser derrubar as instituições pela força das armas vai ser punido. É preciso uma mobilização grande, forte, uma ação contundente de todas as organizações democráticas nesse país, tanto do movimento sindical, dos movimentos populares, quanto todos aqueles que prezam as liberdades democráticas, a democracia como algo fundamental para que a gente tenha as transformações que o Brasil tanto precisa. Portanto, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma de que esse processo seja um processo que realmente leve à responsabilização de todos esses criminosos civis e militares. Eu vejo que nessa situação atual e também pelo fato de ter cobertura da mídia, de ter internet, das pessoas terem muito mais informação hoje em dia, não vai ser possível contar outra história, não vai ser possível fazer com que esses fatos passem despercebidos. Em 64, as pessoas mal sabiam o que ocorria. Eu espero que o 8 de janeiro contribua, inclusive, para que se repense na necessidade de punição dos militares envolvidos de 64 a 85. Eu espero que o 8 de janeiro contribua, inclusive, para que se repense na necessidade de